Ruibson Carvalho, Ruibson, nós estamos aqui na feirinha, nós estamos aqui com o Bartolomeu, né? Quem é Bartolomeu? Hoje, por esses dois anos, saudosa e artístico do funeral da presidência da Períba, aqui na Praça de São Paulo, hoje nós estamos com a presença do final do Bartolomeu, um dos maiores ventos e humanos gerais da cura popular do Maranhão. Ele é o antigo ânimo do Boi de Achistar, eu me lembro da minha nova cidade, do Boi de Rosário, é um homem funcionário público, é um engenheiro, é um trabalho do Ministério do Sábio, que temos de vir pra Garcia, que nos lida com a nossa linguagem como artista cultural e pacífica, daqui da nossa região, do nosso Paraní, que é o Forró Pé de Sangue. Tinha que ter a velha guarda, né? E brindando também esse grande movimento da velha guarda, que acontece, entra lá até aqui, irmão, com velha guarda e alto do Bartolomeu. Ambos se completam, se contemplam em si próprios. Bom aniversário da Cispa, dois anos de feria. Viva Garcia, viva Fábio Getirinho.